Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme Trazendo mais um vídeo aqui no canal Galera, e dessa vez eu tenho uma coisa Muito, muito, muito importante Pra mostrar pra vocês Que é o Predador Olha só, ele tem uma luzinha aqui do lado Vamos ver se eu acho, que eu vou apertar Ó Dá um laser, ó Ó o laser do Predador Essa máscara é muito boa, mano É muito boa, deixa eu achar outro botão Ela fica mais forte Eu não resisto não fazer vocês Passarem uma vez algum susto Galera Deixa eu tirar aqui essa máscara Ai Calor, muito calor Sufocado demais Galera, vamos fazer o seguinte Se você tomou algum susto aí Deixa aquele seu like e fala o que aconteceu Quando apareceu o Predador Escreve aí, tio Veno Quando apareceu o Predador Eu tava no meu celular e aconteceu isso Ou então, tio Veno, maldito Eu tava assistindo com fone de ouvido Aumentei o volume Porque no início tava baixo Aí eu dei um pulo da cadeira Cara, escrevam o que aconteceu E eu tô aqui hoje, galera Por uma coisa Um anúncio muito importante E pra mostrar algumas coisas Vou dar alguns spoilers Do que nós vamos ver, galera Ó o Pirâmide, o Predador Ó, ó Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Mas antes Eu queria convidar vocês Chamar vocês Nossa, o zoom tá dentro da minha cara Chamar vocês Pra virem me encontrar, galera Venham me encontrar Venham me dar um abraço gostoso Cheiroso Um pouquinho gordinho Talvez um abraço gordinho Venham me encontrar, galera Que eu vou estar dia 10 No Rio de Janeiro No Barra Shopping, galera Na livraria Travessa Às 4 horas da tarde Então você que é do Rio de Janeiro Dia 10 Sábado agora Vai estar eu e o Mano Mafio Na livraria Travessa Pro lançamento do nosso livro Pokémon Extreme Tio Veno, esse Pokémon Extreme É ensinar Tá ensinando a jogar Pokémon? Não, galera É uma história muito bacana Cara, envolvente Você começa a ler E não consegue parar de ler E eu vou estar lá, então No Rio de Janeiro Dia 10 No Barra Shopping Na livraria Travessa Às 4 horas da tarde Eu e o Mano Mafio Dando autógrafo nos livros Tirando foto Abraçando os Venonim Gordin E vou estar em São Paulo No domingo Rio de Janeiro Dia 10 Sábado São Paulo Domingo Dia 11 Às 2 horas da tarde Às 14 horas, no caso Às 2 horas da tarde Na livraria Cultura, galera Na livraria Cultura Do Conjunto Nacional Galeria de São Paulo Eu queria que vocês Enchessem a livraria Cultura De Venarquia Eu queria que todo mundo Fosse a Venarquia E que more em São Paulo No dia 11 Domingo Fosse todo mundo Pra livraria Cultura Lá no Conjunto Nacional E me dessem um abraço Gostoso E, cara Vai estar lá também Eu e o Mano Mafio No sábado No Rio de Janeiro A Duda vai estar junto Com a gente também Vai estar lá Igual uma maldita e cabeçuda Toda feliz Ela fica toda feliz Quando a Duda Encontra um Venonim Cara, ela fica muito feliz Ela gosta muito Dos Venonim E é isso Eu acho que o convite Está dado Eu vou ficar aqui Igual o Mano Rezende Fica 5 minutos Falando sobre a peça dele Agora eu estou falando Sobre o meu livro Mas é isso Eu só queria que entrasse Na cabeça da galera Dia 10 Domingo Me ligaram bem Na hora que eu estava gravando Olha a capa, galera Olha a capa Que o Mano Trevor fez Coisa linda Então, dia 10 Pessoal do Rio de Janeiro Por favor Todo mundo lá no Barra Shopping Na Livraria Travessa Às 4 horas da tarde Dia 11 Todo mundo de São Paulo Na Livraria Cultura Do Conjunto Nacional Às 2 horas da tarde Galera Bom, eu quero mostrar pra vocês Algumas coisas que eu adquiri Pra colocar aqui No nosso cantinho, galera E quem se assustou no início Dá aquele like também Que o like é muito importante Olha só Eu comprei esse pirâmide aqui Esse pirâmide, cara Do Silent Hill Ele é muito 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 fera, velho Ó Silent Hill Tem aqui o facão Na mão dele Ele tem 39 centímetros Ou 45 Cara É uma coisa assim E ele é todo E ele é todo, galera Deixa eu tirar esse livro daqui Pra ele não cair Ele é todo maciço Ele pesa 4 quilos, galera Olha o tamanho do bicho Comparado com a minha mão Ele pesa 4 quilos Esse pirâmide, mano Olha pra isso Eu vou até afastar aqui Um cadinho Pra vocês verem direito Olha Caraca Aqui eu estou tendo uma visão geral Meu dronezinho Que eu ainda não fiz um vídeo Eu quero fazer um vídeo Mostrando esse dronezinho Voando, galera Que ele é simplesmente espetacular O meu dronezinho da água Que ele é inquebrável O meu Phantom 4 Que quebrou o gimbal Aqui embaixo Eu tenho que consertar Aí eu comprei uma máscara Do frão Do pombo Que eu quero ver O que nós podemos fazer Alguma coisa engraçada Com essa máscara do pombo Assustando minha mãe Assustando Duda Deixem aí sugestões O que nós podemos fazer Com essa máscara do pombo Temos a máscara também Do cavalo Há muito tempo Isso aqui eu comprei no Chile, galera Só que lá no Chile A luz é 220 Aqui em casa é 110 Isso é uma cera A teoria seria o que? Ela derreter E ficar subindo bolas de cera Aqui pra cima E descendo Igual um vulcão Mas infelizmente Não conseguimos Aqui está a capa Do meu Galaxy S7 Edge Aqui quebrou Eu já coloquei uma nova Se tiver mais consertador Do que eu Me liga, cara Eu sou muito consertador Comprei a gavetinha nova também Foi R$16 Cara, o que eu achei fantástico Foi essa máscara do Predador Meu, olha os cabelos do bicho, cara Essa máscara aqui É muito linda Fenomenal Bom, aqui pra cima Eu acho que vocês Já viram tudo Tá aqui o meu Lugar Funcionando Tranquilo Como estilo São quatro e meia da tarde Eu vou editar esse vídeo E colocar hoje ainda Tá aqui a capa do nosso livro Muito bacana Aquela arte que apareceu ali Foi o mano Trevor que fez E o nosso cantinho Ele tá ficando muito bacana Porque eu atualizei ele, galera Eu comprei também Um Mega Drive Olha Desse aqui E ele tá novo, galera Tá novo Não tem um risco sequer Olha que relíquia, cara E ele veio com algumas Alguns joguinhos Alguns cartuchos Dentro da caixinha, mano Olha Caraca Olha Eu tô mostrando eu Ao invés de mostrar o jogo E ele veio também Com esse controlezinho aqui, ó Que muitos de vocês Nunca viram na vida Tio, mano Isso aí é um controle normal Não é um controle normal, não Olha o tamanho do controle normal Do Mega Drive E olha o tamanzinho dele Ele é muito menor, galera Ele é muito, muito menorzinho Do que o original Aí o que eu tô fazendo, galera Eu tô pegando esse pirâmide Que tá aqui Olha o tamanho desse pirâmide Muito fera Muito bonito E eu vou colocar ele ali em cima Porém Eu tenho que pegar ele de outra maneira Meu Deus Aí o que eu tô querendo fazer Tô querendo comprar aquele Homem de ferro Que parece o Hulk Tão ligado? Aí vai ficar ali Venom Pirâmide Venom Aí no caso aqui Homem de ferro E Hulk Mas o Homem de ferro E o Hulk Tão ligado? Olha meu cantinho, velho Tá lindo Tá? Espetaculento Olha isso Cara Eu tô apaixonado Pelo meu cantinho Sério Olha que coisa maravilhosa Maravilhinda Não pendurei minha placa De um milhão Porém já pendurei A placa do YouTube Ali em cima E não coloquei também O banheiro do escritório Se vocês algum dia quiserem Que eu faça um tour pelo escritório E entre no banheiro Pra vocês verem como é Deixa aí no comentário Te vendo Mostra o banheiro Nossa, eu sou muito doente Galera Obrigado a vocês que assistiram Venham se encontrar comigo Venham me ver Na livraria Travessa no Rio de Janeiro No Barra Shopping Dia 10 E na livraria Cultura No Conjunto Nacional Em São Paulo Dia 11 Domingo Agora Vamos estar eu E o Mano Mafio Pro lançamento do livro Pokémon Extreme Espero vocês lá galera Muito obrigado A vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem